Tá gravando já? Tá, já não. Bora. Final, final. Final, vou ter que tomar a corda. Vai dar conta. Vou tomar a corda, porque tá esparregando. Vai dar uma mão, hein? Deixa pra baixo, né? Achei que era pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Eu sei, ô. Tinha um galinha. É pra mãe, velho. Oi, filheta. Vamos, mas tem que puxar, vai. Julieta, Julieta. A pula na vaga vai fazer força. Sem firma, ela vai. No nome de Deus, não se sente. Ai, Jesus. Não, isso aqui não é miséu, não. Isso é touro, velho. Não, não dá, não. Não, não é desbuxar, peraí. Ai, é hora de puxar devagar, né? Tão que eu tentava. Nossa. Peraí, aqui tem um puxar devagar. Ah, pode parar. Não, não. Vai ter que ser como? Puxa, não. Eu não posso, você, não. Ah, tá fazendo o que eu nem vou fazer pra ela. É uma vaca abençoada. Cuidado, peraí, tem que tirar devagar. Você não machuca ele aqui, ó. Ou ela, sei lá. Vaca, pelo amor de Deus, faz força, minha filha. Vamos lá, Madriona. Vamos aqui, ó, na mão. Julieta. Ô, Julieta. Julieta. Boa. Amar a corda, Madriona, é melhor. Segura. Marcha aí, vou conversar com os todos. Vai. Vou tomar pena. Ronde mais? É, 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 é. É a nós aí. Ô, vocês aí, ó. Que acham que ser bruta é usar uma calça rochada, uma brusinha, até que o sando é no pé. Quero vir você vim cá e fazer isso aqui, que nossa, bruto pra nós é isso aqui, ó. Pega no brejo e faz mesmo. Uhul. É isso aí, ó. Quero ver essas encarpazências aqui, que nossa. Tá, tá, barra, barra. Êêêê, tchau.